Galera, bom dia. Pontão Sertanejo aqui. Eu parei pra tomar um café. Ai, ai. Aqui tem as frutas. Ô, querida. Meu tio que travou a tela, que você acredita? Vou falar de novo aqui. Tomei um belo café. Como é que chama aqui desse? Pontão Sertanejo. Aí aqui é o... Que lindo, bacana, hein, pessoal? Vem pra cá. Cadê o cowboy? É o cowboy. Travou aqui. Aqui é nós dois de novo, ó. E o que tem gostoso que você falou aí mesmo? Os móveis. Ah, os móveis? Tem pra vender aí. Ó, o artesanato, pessoal, que legal. Tem até o Oetezão lá, ó. Deixa eu ver ele. Como é que é o nome aí? Pontão Sertanejo. Ó, o Oeteu. Os caminhoneiros que gostam desse aqui, né? Olha aí. Olha aí que legal, ó. Ai, é o artesanato, ó. Artesanato do Marajoara tem mesas rústicas, qualidade. Ah, quer dizer, você é o cowboy? Ah? Você é o cowboy? O Marmoço, mas é o cowboy. Vou lá no café que eu vou encerrar aqui. Aquela hora não deu certo. Agora tá gravando. Tinha dado um tilt aqui, eu não vi. Aqui é farofinha. Farofinha de carne. Bolo, o que faz aqui? Esse aqui é pra manhã frita. Pra manhã frita. Quem quiser tomar café aqui, galera, ó. Eu comi um pastel. Comi... Olha pra você, o tanto de coisa que eu tomei. Comi queijo. Comi queijo. Comi queijo, comi biscoito frito. E tudo preço popular, né? Barato, né, irmão? Barato demais. Então tá, o nome aqui é? Montão Sertanejo. Então tá, fica meio abraço aí, pessoal. Vem pra cá, o caminhoneiro, ó. Vamos parar aí, se passa aí. Mas moço, na volta eu passei de novo. De novo. Um abraço, meu Deus já. Aqui tá o café, pessoal. Você serve aqui as mesas. O povo chegando aí. Caminhoneiro, você pode vir parar de cá, parar uma virada de lá. E aí, tomar esse café. Agora deu certo aqui. Dia da Lutilde. É sentido Pista Norte, Miranorte. Miranorte, sentido Belém. Parte pra carro pequeno, legal, que tá refazendo um vídeozinho que ficou legal. E a minha presença marcada. Marque do Estrada da Vida. Tchau. Toda viagem agora, meu café vai ser aqui. Vem você também. Miranorte. Tem estacionamento, tem tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.